Olá, eu sou a Fernanda e no Momento Genética de hoje falaremos sobre. Existem várias estratégias que podem ser utilizadas para reduzir a exposição ocupacional a agrotóxicos e proteger a saúde dos trabalhadores rurais. Essas estratégias incluem o uso de equipamentos de proteção individual como máscara e luvas, a escolha dos métodos de controle de pragas mais seguros e menos tópicos, o monitoramento da exposição ocupacional e a implementação de políticas de segurança no local de trabalho. A adoção dessas medidas pode ajudar a reduzir os riscos associados à exposição de agrotóxicos e proteger a saúde dos trabalhadores rurais. Esses e outros assuntos são discutidos no Mestrado em Genética da PUC Goiás.